Hoje eu lembro com saudade do tempo que foi peão E quando eu trabalhava na fazenda São João O dia vinha rompendo, montava em meu alazão Eu saia galopando, em busca da criação No terreiro da fazenda Uma paineira existia Onde um canário cantava Anunciando um novo dia Contente eu trabalhava Naquela grande alegria Na janela da varanda Vindo a cabocla sorria Mas o tempo se passou O gado patrão vendeu A paineira já secou O canário emudeceu A morena foi embora E de mim se esqueceu Deixou somente a saudade Ferindo este peito meu A morena foi embora E de mim se esqueceu Deixou somente a saudade Ferindo este peito meu